Lá na Galiléia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não o recebeu Este Galileu, tão humilde e manso, o profeta Isaías bem antes falou Que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz Este Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação Que era o Messias, não acreditaram porque era pobre e trabalhador Não teve um lar para seu repouso, mas a humanidade foi o Redentor Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz Entra no ar mais uma edição do programa Voz da Libertação Este é o órgão oficial das igrejas Pentecostal Deus e Amor Cuja sede mundial fica localizada na Avenida do Estado Número 4568, na Baixada do Glicério, São Paulo, capital Que está na responsabilidade da Mulher de Deus, Erenir Miranda E a nossa igreja Pentecostal Deus e Amor aqui da cidade de Morada Nova Fica localizada na rua Vila Chagas, número 627 Que está na responsabilidade do homem de Deus, pastor e diácono Francisco Erlândio E aqui na apresentação do programa Voz da Libertação Que vai ficar com todos vocês até às 14 horas de Najá Pinheiro Pois este nome é por... Na mesa de áudio, eu mesmo de Najá Pinheiro Neste nome tem muito poder, poder que me faz quitar... Daqui a pouco, amados ouvintes, tem uma mensagem poderosa do coração de Deus Para os vossos corações, com certeza O pastor vai comparecer nesta tarde, vir pregar a palavra de Deus E orar por todos que estão na sintonia do programa Voz da Libertação Fazer um vídeo de oração para que Deus possa abençoar cada ouvinte que está na sintonia Do programa Voz da Libertação Senhor meu Deus e Pai que estão no céu Neste momento já te peço, meu Deus, perdão dos meus pecados Que o Senhor possa, meu Deus, vir a tua misericórdia Abençoar a cada ouvinte que está na sintonia do programa Abençoa agora o teu lar Abençoa agora a tua família, Pai Confirma grande bênção e vitória e livramento nesta tarde Em cada vida, em minha vida, em cada vida de ouvinte O Pai que está ligadinho conosco no programa Voz da Libertação E o telefone da sua participação Telefone da TIM 996-36-2420 996-36-2420 Telefone fixo a rádio Vale FM 3422-1111 Este é o programa Voz da Libertação que está apenas só começando Muito obrigado, amados ouvintes, pela sua sintonia Muito obrigado, amados ouvintes, pela sua sintonia O poder que me faz demutar o enganador Santo é o nome de Jesus Louve ao Senhor Vamos ouvir agora, amados ouvintes, o primeiro louvor do programa Louvor novos valores, quando a batalha afindar Este louvor ofereço para todo o que está ligadinho No programa Voz da Libertação Que você possa meditar na letra deste louvor Que você dê novos valores, quando a batalha afindar Hoje estamos alegres, por isso louvamos ao nosso Senhor Com sua infinita graça sabemos, onde Ele nos libertou Hoje estamos cantando e louvando, pois com Ele podemos vencer Quando a batalha afindar aqui, com Cristo iremos viver Tudo podemos, Cristo nos fortalece Sua bênção exige as dores, sua graça nos enriquece Hoje estamos cantando e louvando, pois com Ele podemos vencer Quando a batalha afindar aqui, com Cristo iremos viver Uma paz verdadeira nos traz a certeza de uma vida real Com Jesus em sua glória eterna na mansão celestial Nada nos impedirá nessa vida de eternamente andarmos na luz Quando a batalha afindar aqui, com Jesus Quando a batalha afindar aqui, com Cristo nos fortalece Sua bênção exige as dores, sua graça nos enriquece Hoje estamos cantando e louvando, pois com Ele podemos vencer Tudo podemos, Cristo nos fortalece Sua bênção exige as dores, sua graça nos enriquece Nada nos impedirá nessa vida de eternamente andarmos na luz Quando a batalha afindar aqui, com Jesus Quando a batalha afindar aqui, com Jesus Com Jesus Com Jesus Com Jesus Com Jesus Neste nome tem do poder Poder que me faz cantar Poder que me faz adorar ao salvador Neste nome tem muito poder Neste nome tem muito poder Poder que me faz adorar ao salvador Neste nome Amados ouvintes do programa Voz da Libertação, muito obrigado, amados ouvintes, pela sua citonia Telefone da sua participação, telefone da TIM 996 36 24 20 E você que está escutando o programa Voz da Libertação em longa distância, o DDD da nossa cidade é o DDD 88 Telefone fixo da Rádio Vale FM 3 4 2 2 11 11 Que me faz fiel ao salvador No nome de Jesus há poder Poder para vencer Glória a Deus Dona igreja aplaudindo, louvando o nome do Senhor Aleluia Muito obrigado, amados ouvintes, aqui já tem uma mensagem de áudio, né Vamos ouvir aqui sua mensagem Música Neste nome tem muito poder Poder que me faz brigar Poder que me faz falar do salvador Neste nome Jesus Rei dos reis, nossa luz Tudo posso vencer Pois este nome é poder Neste nome tem muito poder Poder que me faz brigar Poder que me faz falar do salvador Neste nome tem muito poder Poder que me faz vencer Poder que me faz derrotar o enganador Música Santo é o nome de Jesus Louve-a-do Senhor Amados ouvintes do programa Voz da Libertação Vamos ouvir aqui o áudio Para nosso irmão Esté Cordeiro Que está na escuta do programa Voz da Libertação Neste nome tem muito poder Poder que me faz cantar Poder que me faz adorar ao salvador Neste nome tem muito poder Poder que me faz cantar Poder que me faz adorar ao salvador Poder que me faz cantar Poder que me faz adorar ao salvador Neste nome Jesus Ai irmão liguei o rádio agora Mesmo que estava começando o programa Que coisa boa né Bate um ano pra mim viu O roteiro E peraí Bate um ano Deixa eu ver aqui Peraí Me ele está na minha fé também Que é muito lindo assim viu Muito lindo Ofereço a minha irmã Davi Cordeiro Esposa de Mar O Marconi Radeiro A esposa dele Meio Filhos Felipe E o Marca A Edna Todos que estão na sintonia do programa viu É a mãe que está aqui de cor Obrigado Esté Cordeiro Pela sua sintonia Sinta-se abençoada Através desta programação O louvor já está aqui Já pra tocar Vamos ouvir Cedeu pertinho do pai Nele está a minha fé Tudo Tu 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 Santo é o meu Senhor E o meu louvor para Ele é Nada vai impedir que eu creia em Deus Nele está minha fé Nele está minha fé Grande é o seu poder Poderá me valer na tribulação Ele então vem me guardar Sempre que eu clamar de todo o coração De todo o coração Porque nele está Toda minha fé Porque nele está Toda minha fé Ele bastará a mim Eu sei Eu sei Nele está minha fé Nele está minha fé Nele está minha fé Graça nele encontrei Sempre que orei Mas me afastar De Jesus Não irei Não irei Eu sei Nem Nele está minha fé É É É É Nele está minha fé É É É Porque nele está Toda minha fé Toda minha fé Porque nele está Eu sei Eu sei Toda minha fé Eu sei Eu sei Toda minha fé 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 Faz fiel ao Salvador Este é o programa Voz da Libertação Muito obrigado Amados ouvintes Pela sua Sintonia Glória a Deus Toda a igreja aplaudindo Louvando o nome do Senhor E o telefone da sua participação Telefone da TIM 996 36 24 20 Uma mensagem de áudio Vamos ver aqui Amados ouvintes Pessoas já mandaram Uma mensagem de áudio Vamos ver aqui Em nome de Jesus Dinajá eu quero pedir O teu aniversário Este louvor ofereço Para o nosso irmão Davi Que esteve o aniversário Em Anduon Dia 10 Também para a criança Miquel Que esteve o aniversário Dia 10 Ofereço esse louvor Também Para a nossa irmã Mazé Que esteve aniversariando Ontem Para a nossa irmã Lúcia Que está aniversariando Hoje Para o Abraão Também que está aniversariando Hoje Também Ofereço esse louvor Para a irmã Marliette Que irá aniversariar Amanhã Para o irmão Luciano Que irá aniversariar Dia 14 Também para o nosso irmão Itamar Que também estará aniversariando Que Deus possa abençoar Ricamente a vida de todos os aniversariantes Desta semana Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Doze horas e 22 minutos Neste nome tem muito poder Poder que me faz cantar Poder que me faz adorar Ao Salvador Neste nome Jesus Rei dos Reis Nossa Luz Tudo posso vencer Pois este nome é poder Neste nome tem muito poder Poder que me faz cantar Poder que me faz adorar Ao Salvador Neste nome tem muito poder Poder que me faz feliz Poder que me faz fiel Ao Salvador Poder que me faz Ela viver Um indo para bem Para ela Namazé Deus para bem Que Deus te abençoe E ser sempre Essa pessoa assim Neste E também o mesmo louvor Ofereço para a Eliane Que amanhã Ela está aniversariando também A Eliane Eliane Meus para bem Que Deus manteve Em precisão de vida Deus te dê força Coragem Muita paciência E renova espiritualmente É isso que nós precisamos Renova espiritualmente Assim nós temos que buscar Deus Para que Deus possa renovar A nós Na unção Na graça Para que Deus nos abençoar Parabéns Eliane Que Deus te abençoe Um abraço A sua mãe Este é o programa Voz da Libertação Tem mais aqui Mensagem aqui Também quem ligou Foi a nossa irmã Vilani Falei do bairro Da Vazante né Ela pede também Um louvor O teu aniversário Que oferece para Luciano E Tatiane né Que vai aniversariar É a terça-feira Então bem nosso irmão Messias Saraiva Ele pede do meu louvor O teu aniversário Que oferece Para a sua mãe né Que aniversariou né Foi onde que ele disse Falei a memória aqui Mas não Tá depois das coisas Louvor do teu aniversário Ele oferece para todos E aniversariante do mês Obrigado Messias Saraiva Que Deus abençoe o teu lar E toda a sua família Posso vencer Vamos ver aqui a mensagem Da nossa irmã Vila Lisa Ali do bairro São Francisco Gostaria de ouvir o louvor Vou orar por ti Ofereço para todos Que ouvintes do programa Voz da Libertação Obrigado Vila Lisa Vamos ver aqui a nossa Outra mensagem Manda aqui a mensagem tudo bem A nossa irmã Tatiane Irmã Tatiane Ela manda para o senhor Quero pedir o hino Teu aniversário Para oferecer a minha irmã Mas É Oferecer para a nossa irmã Mazé Que completou ano de vida Ontem É É Minha cunhada Virlene Que completou Mais um ano de vida Esta semana Obrigado Tatiane Pela sua sintonia Fala do Salvador Neste nome tem do poder Poder que me faz brigar Poder que me faz falar do Salvador Neste nome Jesus Rei dos Reis Nossa Luz Tudo posso vencer Pois este nome é poder Vamos ouvir amados ouvintes O louvor teu aniversário né Os que meus irmãos pediram Eis aí o louvor teu aniversário E a vieta do mês Parabéns pelo seu aniversário Você é o aniversariante do mês Mais um ano de vida Deus te concedeu Mais um ano gozando as bênçãos do céu Junto nos alegramos pela data querida Que Deus multiplique seus anos de vida Hoje é teu aniversário Com louvores a Deus vamos dar Para que no ano que vem Novamente possamos cantar Em tudo dá graças a Deus o Senhor Pelas alegrias Pelas alegrias e também pela dor Se tivestes vitórias ou fracassos ainda Fiel a Jesus até a sua vinda Hoje é teu aniversário Com louvores a Deus Louvores a Deus vamos dar Para que no ano que vem Novamente possamos cantar Amados ouvintes do programa Voz da Libertação Quem ligou para o programa de Limoeiro do Norte Acho que ali é Sítio Cabeça Nosso amado irmão Dilson Ele gostaria de ouvir o louvor Deserto de Improvação Que oferece para a sua esposa Nora Lúcia Para Diego e para Ana A Elimoeiro do Norte Obrigado a Dilson pela sua citonia Sinta-se abençoado através desta programação Nome Jesus E o telefone da sua participação Amados ouvintes DDD da Cidade ODD oito oito Tudo posso vencer Pois este nome Nove nove seis trinta e seis vinte e quatro vinte Neste nome Nove nove seis trinta e seis vinte e quatro vinte Este é o telefone da TIM Telefone fixo da Rádio Vale FM três quatro dois dois onze onze Este é o programa Voz da Libertação Que vai lá todos os domingos A partir das doze horas até as quatorze horas No nome de Jesus há poder Poder para vencer Glória a Deus Quem está escutando o programa Voz da Libertação É a nossa irmã Ilsa Andrade Ela manda a paz do Senhor A paz do Senhor Jesus Obrigado Ilsa Andrade E pela sua citonia Que está assistindo Obrigado que Deus te abençoe do teu lado Daqui a pouco oferecer o louvor para a nossa irmã E também quem está na escuta do programa É o Juscelio Rabelo Obrigado Juscelio Rabelo Vamos ver o que ele diz aqui mais Manda alô aqui para o polvão da linha base de cima Obrigado Juscelio Que Deus abençoe todo aí De linha base de cima Que está na escuta do programa Voz da Libertação Vamos ver o que mais aqui que diz A voz marcante do rádio Morada Novenso Obrigado Deus é fiel Claudio Damasceno Ele diz boa tarde Obrigado Claudio Damasceno Pela sua sintonia Coloca aqui um logo especial Depois do deserto de provação O poder que me faz brigar Para o nosso irmão ali é Dilso de Libro do Norte O poder que me faz derrotar o enganador Vamos ouvir amados ouvintes O louvor é deserto de provação Quem perde é nosso irmão é Dilso de Libro do Norte Que é Sítio Cabeça Preta Vamos ouvir esse louvor Que oferece para Diego E também para Ana sua esposa Que é a esposa do Diego E para Nora Lúcia Que é a esposa do Edilso Vamos ouvir deserto de provações Quem canta para nós É a nossa irmã Cristina Santana Pelo deserto de provação Pelo deserto de provação Eu tive que passar Neste deserto Eu aprendi Que precisava a Deus exaltar Mesmo na luta Ou na tribulação É necessário É necessário O louvor do cristão O deserto de luta é escaldante E faz com que a gente pense em parar Nos sentimos sós em todo instante E os redemoinhos querem nos levar Atrás nós só vemos poeira Porque o vento sopra forte demais A gente tem peça de jareia Nos cega a visão Pra não enxergarmos mais Então nos prostramos com o rosto no pó E clamamos por socorro Como fez choque Mesmo chorando e sangrando Seguimos 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 Porque nos lembramos Deus só prova os fiéis Se estar no deserto de provação Porque Deus tem algo a te ensinar Porque Deus tem algo a te ensinar Confia Confia somente E espera Irmão O Senhor Quer te lavidar Não permitirá Uma luta Acima do que possa Suportar Só Ele conhece O teu coração E sabe Como te ajudar Pois ela Pois ela No fundo Vale Ele mostra O que tu não sabe E assim Ele vai Te capacitar E tu emergirás Sim, emergirás Sim, emergirás Mais forte que antes Para Deus Para Deus Te ajudar Pelo deserto De provação É necessário O louvor pro cristão Poder Poder que me faz cantar Poder que me faz adorar Ao Salvador Neste nome tem muito poder Poder que me faz cantar Poder que me faz adorar Ao Salvador Neste nome Jesus Rei dos reis Nossa luz Tudo possa Amados ouvintes Do programa Voz da Libertação Está aqui Já na agulha Aqui já No No Youtube O louvor Orar por ti Poder que me faz cantar Que me pede a nossa irmão Vila Lissa Ali do bairro São Francisco É legal Gostaria de ouvir o louvor Que oferece Para todos os ouvintes Do programa Poder que me faz fiel Ao Salvador No nome de Jesus A poder Poder para vencer E também quem pede O mesmo louvor Ela manda aqui a paz do Senhor Irmão Viviane Quero ouvir o louvor Vou orar por ti Ofereço para minha Para a irmã Mazé Tatiane E Luciano Obrigado Viviane pela sua sintonia Poder que abençoe o teu lar E a tua família Né? Nosso amado irmão Kels Também que está na escuta do programa E também que está na escuta do programa Voz da Libertação É Vilácio Né? Vilácio é um amigo ali Do supermercado Obrigado Vilácio pela sua sintonia No programa Voz da Libertação Vamos ouvir o louvor Vou orar por ti De Léa Miranda Daqui a pouco a mais ouvinte Voltarei com todos vocês Vamos ouvir esse louvor Medita na lei desse louvor Que Deus vai falar Com você através Deste louvor De Léa Miranda Vou orar por ti Daqui a pouco a mais ouvinte Voltarei com todos vocês Sufocado está Teu coração Pela tristeza Pela dor Pela dor O sofrimento De cada dia De cada dia Estar Estar Tirando A Tua paz Deus enviou-me aqui Deus enviou-me aqui Como servo seu Pra eu orar por ti Por que Ele não te esqueceu Vou orar pra Deus te abençoar Te abençoar Vou orar Vou orar pra Deus te confortar Te confortar Vou orar pra renovar teu ministério Vou orar pra renovar teu ministério Vou orar pra salvar tua família Vou orar pra visitar teus sentimentos Vou orar pra Deus te dar livramentos Vou orar pra Deus te dar livramentos Vou orar, vou orar sim por ti Pra Deus trazer a te livramentos Deus enviou-me aqui Deus enviou-me aqui Como servo seu Eu orar pra eu orar por ti Pra eu orar por ti Porque Ele não te esqueceu Vou orar pra Deus te abençoar Te abençoar Vou orar pra Deus te confortar Te confortar Vou orar Vou orar pra renovar teu ministério Vou orar pra salvar tua família Vou orar pra visitar teus sentimentos Vou orar pra Deus te dar livramentos Vou orar pra Deus te dar livramentos Vou orar, vou orar sim por ti Pra Deus trazer a vida Pra Deus trazer a vida vem Vou orar pra Deus te abençoar Vou orar pra Deus te awkwarder Vou orar pra renovar teu ministério Vou orar pra rinnovar teu ministério Vou orar pra salvar tua família Vou orar pra visitar teus sentimentos Vou orar pra Deus te dar livramentos Vou orar, vou orar sim por ti Pra Deus trazer avivamento Vou orar, vou orar sim por ti Pra Deus trazer avivamento O poder que me faz derrotar o enganador Amados ouvintes do programa Voz da Libertação Tenham amado os ouvintes aí Ouvindo o programa até em Quixadá E também de Poço da Pedra Né nosso irmão? Alzira Alzira Neto do Poço da Pedra Quero ouvir o louvor Meu barquinho Para oferecer toda a minha família E para todo que está na escuta Vou colocar aqui um louvor maravilhoso Para você O louvor aqui do roteiro Para que Deus possa abençoar você e toda a sua família Tudo bem? Nosso amado irmão Rafael Queiroz Ele está na escuta do programa Voz da Libertação Em Quixadá Obrigado Rafael Queiroz Pela sua sintonia E também quem está na escuta do programa Voz da Libertação É o Babá, né? Ali na Gililândia Obrigado Babá Pela sua sintonia Vamos colocar aqui já já o louvor para você Vamos ver aqui O áudio dele, o que ele diz Glória a Deus Toda a igreja aplaudindo, louvando o nome do Senhor Aleluia Boa tarde irmão Pai do Senhor Com toda essa família de Deus Irmão, quero pedir esse louvor aí com vocês E oferecer aí aos meus filhos A Sandra, o Ivan Eurismar, Suberli Aleuda Minhas netas todas Duda, Manoel, Luca, Mateus Lara E quero ouvir essa música Lindo louvor Quero ser feliz com Jesus Quero que você coloque aí e oferecer a todos os irmãos E oferecer também ali para nossos amigos Marcos, né? Marabela, a Eida Marconde A esposa do Marconde E a todos os irmãos que fazem parte dessa grande caravana de Jesus Então está meu irmão Boa tarde Babá, obrigado pela sua sintonia Vamos ver aqui um louvor especial para você O louvor aqui do roteiro, Babá O louvor vai dar tudo certo, né? Tudo com Deus dá certo, né Babá? Que sem Deus nada nós podemos fazer Léa Miranda do CD Bálsamo Vai dar tudo certo, né? Ver o seu louvor aqui para Babá E tudo bem para a nossa irmã aqui Lá de... Deixa eu ver aqui onde é o lugar O nome tem muito poder O poder que me faz cantar O poder que me faz adorar ao Salvador Neste nome Jesus Rei dos reis Nossa luz Alzira Nerto Poço da Pedra Senhor Boa também vai para você Alzira E toda a sua família Pois este nome é poder Neste nome tem muito poder E este é o programa Voz da Libertação Medite na lenda de sílabo Passamos pelo vale Por lutas e provações Nada vamos temer Se em Cristo nós cremos Se em Cristo nós cremos Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Deus é Deus de longe Deus é Deus de longe é Deus de perto Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Ele é Deus de obedecimento Ele é Deus de providência Faz banquete no deserto Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Nosso Deus é Deus de batalha Este Deus nunca falha Ele peleja por nós E nos faz vencedores Se confiarmos inteiramente neste Deus Vai dar tudo certo Deus é Deus de longe, é Deus de perto Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Ele é Deus de providência Faz banquete no deserto Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Ele só chega No momento certo Em nome de Jesus Meus irmãos Vai dar tudo certo Deus é Deus de longe, é Deus de perto Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Ele é Deus de providência Faz banquete no deserto Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Ele só chega Neste nome tem muito poder Poder que me faz cantar Poder que me faz adorar ao Salvador Neste nome tem muito poder Poder que me faz cantar Poder que me faz adorar ao Salvador Neste nome é Jesus Rei dos reis Nossa luz Amados ouvintes do programa Vossa libertação Estava aqui ouvindo um áudio aqui Vamos ver aqui dois áudios aqui Que é a nossa irmã Mandaro, né? Nossa irmã Sarinha E também a nossa irmã Marilene Marilene, né? De boa água, né? Vamos ver aqui o áudio Rapaz, Senhor, a todos os ouvintes do programa Quero pedir o louvor De parabéns Quero oferecer para Irmão Davi Miqueias Irmão Mocés Irmã Lúcia Irmã Eliane E para todos os aniversários Que estão no programa Em nome de Jesus Este nome tem muito poder Poder que me faz pregar Poder que me faz falar do Salvador Neste nome tem muito poder Poder que me faz pregar Poder que me faz falar do Salvador Eu peço o louvor do roteiro e peço oração em nome de Jesus e peço, aleluia irmãos, o louvor de aniversário para oferecer a esposa do Francisco Arlândia. Eu ofereço para o irmão Batista lá em Canindezinho, a irmã Lucineide e para o meu esposo Francisco Daíldo e para os irmãos que fazem o programa e todos ouvindo o programa. Eu agradeço as orações dos irmãos que estão recebendo muitas bênçãos e cura também em nome de Jesus e os irmãos que estão orando por mim, eu oro pelos irmãos também, viu? Em nome de Jesus. Amados ouvintes do programa Voz da Libertação, três pessoas que pediam o mesmo louvor e eu não gosto de deixar os ouvintes tristes, né? Às vezes a gente aqui não tem aqui no sistema, aqui na página, mas não gosto de deixar os ouvintes tristes porque através dos ouvintes que o evangelho é programado, né? Vamos ouvir, amados ouvintes, o louvor! A vinheta e o louvor, né? E também quem ligou foi a nossa irmã Lucineide, né? A esposa do nosso irmão João Batista, ela pede louvor, teu aniversário, que oferece para a nossa irmã Lúcia, que está aniversariando hoje, né? Que Deus multiplique seus anos de vida, as irmãs Lúcia, meus parabéns. E também a nossa irmã Mazé, né? Que Deus multiplique seus anos de vida, muita saúde, felicidade para as irmãs. E também para a minha esposa Eliane, que vai aniversariar amanhã, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, se encher da graça, do poder. E Deus abençoar a todos que estão aniversariando, né? Nesse meio, irmão Luciano, Tatiane, é... Todos, né? Que eu estou lembrando agora, se tiver mais alguém aqui, né? Vamos ouvir o louvor! Mais uma vez, teu aniversário! Parabéns pelo seu aniversário! Você é o aniversariante do mês! Mais um ano de vida, Deus te concedeu Mais um ano gozando as bênçãos do céu Juntos nos alegramos pela data querida Que Deus multiplique seus anos de vida Hoje é teu aniversário Louvores a Deus vamos dar Para quem, no ano que vem Novamente possamos cantar Em tudo dá graças a Deus o Senhor Pelas alegrias e também pela dor Se tivestes vitórias ou fracassos ainda Fiel a Jesus, até a sua vinda Hoje é teu aniversário Louvores a Deus vamos dar Para quem, no ano que vem Novamente possamos cantar Vem, no ano que vem Nas mãos do Senhor entreguei meu viver Nas mãos do Senhor entreguei meu viver Nele eu confio, nada temerei Somente em Deus, amados ouvintes Que nós devemos confiar Porque no homem Nós não devemos confiar Porque Deus disse pela tua palavra Maldito homem que confia no homem, né? E põe nele a sua esperança Então nós não devemos ter a esperança no homem Mas sim em Deus Porque Deus, Ele que nos socorre Na hora que a gente pensa que vai chegar ao fim A nossa vida Se a gente pegar, é... Pedir socorro a Deus Pela sua misericórdia Pela sua misericórdia Pela sua grande amor Ele nos socorre E usará de misericórdia Que está no escudo do programa A voz da libertação A Edna e Davi Obrigado Davi Que Deus te abençoe O teu lar A tua família Né? Ela pede o louvor da Abra Cristã Louvor da Abra Cristã Vou colocar pra você Edna A U É a Angelical, né? A última trombeta Que é esse louvor que tem aqui na Abra Cristã Quem canta pra nós é a... Angelical Que é o louvor angelical da Abra Cristã Quem canta pra nós é Dêbora Miranda E também quem pede esse louvor É a nossa irmã Ilza Andrade Né? Ela pede o louvor angelical Né? E Dêbora Miranda Obrigado Ilza, pela sua sintonia A perseguição Não temei Jesus está comigo Pra me guardar Não temei Vamos ouvir o louvor Debora Miranda Da Abra Cristã Angelical Acho que é a última trombeta Não temei Quando se ligar o trompeta Nesse mundo extrusir O meu nome ouvirei Jesus, chama Pois eu creio na promessa Que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclama Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus, chama Glória, glória, aleluia Espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado Que o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus, chama Passarão até o mar Mas permanecerá Jesus O meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória, aleluia Que o meu nome ouvirei Jesus, chama Jesus, chama Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Oh, que música suave Há de ser pra mim ouvir? O meu nome Jesus, chama O meu nome Jesus, chama Jesus, chama Jesus, chama Glória, glória, aleluia Que alegria vai na glória E alegria vai na glória Lá no céu dos céus fluir Quando Cristo o meu nome proclama Glória, glória, aleluia E eu vou ouvir Jesus, chama E eu vou ouvir Jesus, chama Jesus, chama Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Este é o programa Voz da Liberdação Será escuta do programa Voz da Liberdação Num Parque de Exposição É o Wagner Obrigado Wagner Se louvou, né? Do meus pensamentos vai para você E toda a sua família O momento de partir Vou voar então Além dos pensamentos Que o mortal frágil possa imaginar Ah, que saudade eu tenho Do lugar pra onde vou Eu conheci Estive lá em sonhos E pela fé eu sei Que é como vir Te convido amigo A sonhar comigo Te convido amigo Vamos juntos viver a mesma dimensão No poente do sol liberar a saudade E olhando para o céu Verá salvação Venha, junte-se a nós Deixe tudo com Cristo Este sonho é real Foi escrito por Deus Entre sonhos, saudades, gritos de esperança É que nasce o salvo, meu lindo Criança 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 A dimensão No poente do sol Liberar a saudade E olhando para o céu Ver a salvação Venha, junte-se a nós Deixe tudo com Cristo Este sonho e real Foi escrito por Deus Entre sonhos, saudades Gritos de esperança É que nasce o salvo Menino, criança Amados ouvintes do programa Vossa Libertação Quem está no escudo do programa Vossa Libertação É a nossa irmã Antônia do Setor 7 Ela pede aqui o louvor do roteiro Para ouvir Oferece para a sua sobrinha Tatiane Que aniversariou nesta terça-feira Que vai aniversariar, né? Nesta terça-feira com amor e muito carinho Obrigado Antônia Deus abençoe o teu lar e toda a sua família E a irmã do Setor 7 Está na escudo do programa Vossa Libertação Vamos ouvir Antônia o louvor que a irmã pediu do roteiro Quando Deus agir, né? O louvor vai para a nossa irmã Tatiane Que oferece a nossa irmã Antônia do Setor 7 Que vai aniversariar terça-feira A sombra mudou A sombra mudou Nada, nada vai bem Deixe Deus agir Já não sabe o que fazer Está na hora de você Esperar em Deus e deixá-lo agir Deus age e muda toda história Quando Deus age e muda os corações Quando Deus age e salva a família Quando Deus age e muda as condições Quando Deus age e as lágrimas cessa Quando Deus age e muda as lágrimas cessa Não tenha pressa Deixe Deus agir Se precisa confiar em Deus Deixe Deus agir Ele trabalha como quer Ele prova a nossa fé Tudo tem em seu tempo Deixe Deus agir Quando Deus age muda toda a história Quando Deus age muda os corações Quando Deus age salva a família Quando Deus age muda as condições Quando Deus age as lágrimas cessam Não tenha pressa nada Deixe Deus agir 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 A esperança demorada Enfraquece o coração Este é o programa Voz da Libertação Quem está na escuta do programa Voz da Libertação Ali no choraquinho Juazeiro da Quintina Juazeiro de baixo E a nossa irmã Mocinha Obrigado mocinha Pela sua sintonia Que Deus abençoa Que Deus abençoe o teu lar E toda a sua família No final do programa Estarei orando por você E toda a sua família Do Juazeiro da Quintina Solução Eu tenho esperança Que tu me responderás Tenho confiança Que não vai demorar Esteja onde estiver Fazendo o que for O pensamento é um só Amor e fé O sentimento é único Deus Você está ouvindo A Voz da Libertação Programa Voz da Libertação Informa a hora certa São treze horas e treze minutos Treze horas e treze minutos Aqui na cidade de Morada Nova Programa Voz da Libertação Muito obrigado amados ouvintes Pela sua sintonia Vamos ouvir aqui um louvor Para nossa irmã mocinha Que pediu aqui um louvor Um louvor maravilhoso Vou oferecer para você Mocinha Você lembra o tempo Que a gente orava E juntos nos cultos A gente cantava É o louvor subindo a colina Louvor subindo a colina De Débora Miranda Do CD Esperança Vai para nossa irmã mocinha Ali do Juazeiro da Quintina Que está na escuta do programa Voz da Libertação Veja a minha espelha Pede a minha mão de olho e ajuda a levantar Do chão Deus não quer você por cauda Mas por cabeça Saia da cruzada da vida E suba a colina Deus não quer você pra baixo Quer você pra cima Abraão subiu No monte Moriá E recebeu a providência Moisés subiu No monte de Deus E sentiu sua presença Ele subiu No monte Carmelo E fogo Deus mandou Ele subiu mais alto Vendiu a chuva E Deus a terra amou Não dá pra ver as coisas de cima Olhando pra baixo Não dá pra alcançar o sucesso Fretando o fracasso Não dá pra alcançar o topo Andando pra trás Do alto da montanha É mais fácil ver o que Deus faz Abraão subiu No monte Moriá E recebeu a providência Moisés subiu No monte de Deus E sentiu sua presença Ele subiu No monte Carmelo E fogo Deus mandou Ele subiu mais alto Pediu a chuva E Deus a derramou E Deus a derramou Abraão subiu No monte Moriá E recebeu a providência Moisés subiu No monte de Deus E sentiu sua presença Ele subiu No monte Carmelo E fogo Deus mandou Ele subiu mais alto Perdiu a chuva E Deus a derramou Você está ouvindo o programa Líder em audiência A voz da libertação Estamos apresentando O programa A voz da libertação Um alívio Para todos os sofridores E se fazer o impacto Na próxima Deu A voz da libertação E agora Agra